Eu vi nesse mercado uma grande possibilidade, uma possibilidade que era aquilo que eu estava procurando, um mercado que estava crescendo acima de dois dígitos por ano, e eu pensei comigo mesmo, eu quero entrar nesse mercado. Então, conversando com o Marcelo, ele me explicou tudo de uma forma simples, uma forma clara e realmente verdadeira, que eu vejo isso hoje, que foi verdadeira a forma como ele me passou, e estou aí, estou entrando para o terceiro ano, junto com a Sustentari, acompanhando esse crescimento, uma empresa que pensa grande, uma empresa que pensa nos seus parceiros, nas suas unidades de negócio, com material institucional, com treinamentos, e é isso que tem me feito cada vez mais acreditar na Sustentari Seguros. Uma coisa que eu sempre digo, e muitas vezes eu me torno repetitivo, é a minha satisfação de pertencer ao grupo Sustentari. Os momentos são diários, o momento é quando, para mim, representa, quando um amigo me procura, onde ele quer fazer um negócio comigo e hoje eu tenho como atender ele. É aquela satisfação de atender o cliente, do cliente se tornar amigo e ter uma relação contínua, isso me deixa muito satisfeito. Momentos são muitos, o principal é quando a gente precisa de um suporte. Surge uma dúvida e a gente não tem ela naquele momento, mas tem a disposição de procurar. E aí tu entra em contato com um colega, aquele colega que já tem 20 anos, 30 anos de mercado e ele prontamente te atende. Isso é o que marca no meu dia a dia junto a Sustentari Seguros.